doutor Thomas tá conectando vira ali aqui doutor Thomas ouvindo sim doutor Thomas agora eu tô ouvindo Judge Mark is also here good afternoon good afternoon good afternoon Mr. Felsberg we're only seeing half of your face I don't know if the camera let me try to solve it a little bit better yes good good afternoon my name is Livia I'm here just to support Elias in English calls and Irini asked him to start the presentation as in the audience we you have already starting with starting with Judge Elizabeth Mark Judge Mark Elias Professor Satiro and Thomas Felsberg finishing the presentations and we are planning about 10 minutes each roughly okay good afternoon 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 we're having to finish the panel just to explain to you that this panel will be a simultaneous there on the table on the rodapé there on the rodapé there on the participants chat and there on the languages you can select English or Portuguese português, a tradução vai ser simultânea, quem escolher em português pode falar normalmente em português, ouvirão todos os em português e quem escolher em inglês vai ter o áudio em inglês. Fiquem à vontade, grande honra tê-los conosco, agradeço a presença do doutor Thomas, do doutor Elias, do doutor Robert Mark, doutor Wilson e tantos outros que estão aqui entrando, dá mais alguns minutos que as pessoas ainda estão vindo do outro painel do congresso, então eu fico aqui no backstage aguardando os demais entrarem. Obrigado Irina, é um prazer vê-la aí e obrigado pelo convite. Obrigado. Um prazer é todo nosso, doutor Thomas. Uh, let me only translate. Uh, you, you can get simultaneous translation by pressing the small globe. In my case, it's, it's on the bottom of the, so you can choose whether you want to hear it in English or Portuguese. Okay. Well, I, I, I have a button that says English that I think I've pushed. Yeah. Uh, so, uh, yes, I don't know if, uh, yes, I can now. I've started already, but, uh, if I. Okay. So that's working. Okay, wonderful. Okay. 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 Obrigado. Judge Stong, are you on? Hi, this is her law clerk. She's just finishing up a hearing and she'll be right in. But I just wanted to get her signed in and ready to go. Okay. At the bottom of your Zoom, there should be a button to hit for translation and click on English. And you should be able to hear the interpreter for any of the speakers that are going to present in Portuguese. Wonderful. I just did that and it's set to English. Thank you for letting me know. Yes, I can hear you. Thank you. Thank you. Olá, boa tarde a todos. Good afternoon everybody. Boa tarde, professor Satiro. Professor Satiro. Prazer em vê-lo aí. Tudo bom? Aqui embaixo tem o globinho aqui pra tradução. Isso, isso. Já vi aqui a interpretação. Já estamos. Acho que não está ativo agora, né? Não. Acho que vai estar só na hora. E tem bastante gente aqui. Professor, just to clarify, I know you're going to speak on the adoption of the model law in Brazil. Has it been adopted or is it in place yet? Yes, it's been adopted and it's in force right now. And, well, we have to adapt to make it work as we hope so it will. And part of what I'm going to talk about today is this need for some adaptation in Brazilian judicial system. And my pleasure to meet you personally. Personally, according to what the pandemic allows us. Yes. And Jed Stone as well. Very nice to meet you. Greetings. It's so good to see everybody. Yeah. It's very good. Hello, hello. Welcome to Chambers. I just got off the bench. Yeah, yeah. I'm actually sitting in my study with my virtual background. It's a very cool virtual background. Nobody sees that. But a real tie. Yeah, yeah. I'm in my real courtroom, but I left my tie in. Well, everybody's wearing a tie. Robert has a real good chroma key. You have so good background work, you know. Wilson, you know, microphone is not good at all. Definitely. Yeah. No. Let me see here. Okay. And now. Now it's much better. I'm telling you that just Robert has a real good chroma key, because we cannot identify that he's using a background. Well, when you hear my dog bark, you'll know I'm. Well, never. We never know. I had a hearing the other day. I had a telephonic hearing the other day were on each, it was two parties arguing motion and the movement had a big dog with a deep bark. And then the other side had two smaller dogs with higher pitch barks. And it was, it, it, it lent a very productive tone to the enterprise in a funny way, because you could only get so worked up when every so often the dog would punctuate what the lawyer was saying. It was, it was quite something. Maybe different tactics of negotiation. That's it. That's it. I assume someone has created a button that we can push that will create the sound of the, you know, whatever it is to. Oh, that's great. Add in. Can you imagine? Yeah. Yeah. So it's high summer for us. It's always summer in Miami. How's the weather in Brazil? It's very cold here where we are in Sao Paulo, you know. It's really cold here. We love to say hello to Judge Tong. It's, it's great to see you. The same, the same, the same. It's good even to hear your voice. I still remember the last time I was in Sao Paulo at the Renaissance for the TMA, and we were just looking toward the implementation of our sub chapter five, small business, you know, medium, small business chapter, chapter 11 format, which I learned from some of the Brazilian practitioners, has many similarities to a form of bankruptcy under the form of restructuring under Brazilian law. And I've always been fascinated to, or eager to understand that better and whether there are things that we can learn from your longer experience, things that maybe you can learn from ours. It's, it's on the list. I haven't followed up yet, but I remember those conversations very well. There is a new bill now in Congress, just dealing with the small companies. And I think this cooperation would be very helpful, you know, because the whole idea is also to allow these restructurings and even liquidations outside of the court, you know, outside of a court proceeding to make them faster and cheaper. So it's quite interesting, you know, the attempt now. I don't know, perhaps Satiro knows how the bill is progressing, but I haven't heard now for a while, you know, but I think there is, there is great interest in adopting this new bill. Yeah, I think so, but we are waiting for the Senate to evaluate it. Yeah. To tell you the truth, I don't like it very much, but so. Neither do I. What, what don't you like about it? It's too complicated, you know, I would like to have a simple law, which even non lawyers would understand, you know, and be able to apply. Because the whole idea is not to involve them in some complicated court proceedings. So the whole bill is, is full of references to other laws and regulations and stuff, which, which is really not necessary, you know, it could be a simple text, you know, that lawyers probably would understand maybe with some difficulty, but, but, you know, business people and other stakeholders would probably be able to understand better than the current law. Yeah, and like almost every new statute recently approved, this one has a great part of tax worries. Well, the government wants to, to make sure that everybody is going to pay its taxes, and they decided that this is a good moment. I have my doubts. Yeah, there, you have an interesting expression, Elizabeth, in your country, which is to flog a dead horse, right? That's it. Eat a dead horse, but yes. Yeah, I mean, you know, taxing small businesses which are insolvent right now is, is useless, you know. Insolvent, insolvent small businesses. Insolvent small businesses. Another phrase, I wonder if there's a Brazilian equivalent is that you can't get blood from a stone. Oh, that's great. I think in Portuguese we say you can't get milk from stone. From a rock. Yeah, from a stone, yes. Yeah. That's interesting. That's the same. And I like it better actually. Blood's tough. But this sometimes comes up. It's not today's topic and not your practice area, but sometimes in business cases, but more often in the cases of natural persons. There will be a very angry creditor who wants to bring a proceeding, a lawsuit, an action to deny the discharge ability of a particular debt because it came from a bad thing. It came from a fraud. It came from a this. It came from a that. And sometimes these cases are clear and sometimes they're very close calls. It's I always try to remind the parties, even if you win, this is a chapter seven. This is a person with no assets in a bankruptcy case. So you don't get any money for winning. So maybe think about whether there's a more there's even an even more productive thing you might talk about. Maybe they could pay you a small amount to show respect for your concerns. I wouldn't say it quite that way, but to help people find, you know, the path forward that isn't big litigation, because let's be realistic. Who are you suing and where are you suing them bankruptcy for? Knowing to send better your expression blood instead of milk, right? Yeah, that's it's a lot of it can be even even in the business context, maybe equally business and natural person. You know, there are people making these decisions and there can be a lot of agitation and ill will and frustration. I one of the most important things I think we can do, actually, is try to bring bring that down. Anyway, but, you know, I think you've had to listen to me. But you but you can't force people to be rational in bankruptcy court or in vaccinations. Oh, that's true. That's true. Anyway, should we, we don't have a moderator, but should we begin? I think Mrs. Irine is going to introduce us, isn't it? Irine, you're going to present us now? We're just waiting for another minute, right, Dr. Irine? Senhores, nós estamos aguardando que as pessoas estão saindo da palestra anterior. I'm done with my hearings for the day, but not by much. What was the prior session? It's about infrastructure. Sobre crise na infraestrutura. Ok. Good topic. Deixa eu perguntar, isso vai ficar gravado aí porque eu andei perdendo várias sessões que eu teria interesse em assistir depois. Todos gravados. Todos gravados. Todos gravados, né? Ou está disponível esse recurso. Sim, sim. Que bom. Amanhã, Juíza Elizabeth, teremos às 17h, a palestra vai ser sobre o marco legal do reempreendedorismo, insolvencia e empresarial sobre essa lei, esse projeto de lei que vocês estavam conversando aqui. I would love to attend, but I suspect it's not in English, is that right? That's true. And every time I'm lucky enough to be with you, my Portuguese gets a little better. I like to think of it as my Brazilian obrigada, but probably not up to that. But how interesting. That's really interesting. You are improving your Portuguese. Your obrigada is much better now. Thank you. That's because I have so many opportunities to say obrigada. Thank you is, you know, it's my constant sentiment. I can say thank you in a lot of languages. Elizabeth, it's possible to attend tomorrow because we will transmit by YouTube and YouTube it has closed caption. Perfect. If it's possible to... So send me the link. I'll try. I would love that. Yeah. That's perfect. That's perfect. Pessoal, boa tarde. Podemos começar? Eu vou fazer a apresentação inicial. Conversei com a doutora Irine agora. Pode ser? Sim, claro. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse congresso de insolvência, coordenado pela doutora Irine. Muito bem coordenado, né? Começamos hoje às oito e meia da manhã. Já tivemos vários painéis na área de insolvência. Falamos sobre vários temas. Isso só vem enriquecer para nós, profissionais do direito, seja advogado, magistrado, promotores. E nós temos também vários empresários participando. Isso é muito importante e essa é uma situação que a gente vive e a pandemia meio que acelerou isso para todo mundo, né? Hoje, nesse painel de insolvência transnacional, nós teremos a alegria de ter dois juízes americanos para falar um pouco para a gente como que funciona a insolvência transnacional, as bases, como que ela vai ser traduzida para o juízo americano essa legislação nossa que é nova. Apesar de a gente já ter aqui no Brasil várias situações jurisprudenciais, nós não tínhamos uma legislação, né? E essa legislação aqui agora, 14.112, ela positivou, ou seja, tornou, foi para o código a situação de insolvência transnacional. A nossa ordem de apresentação hoje vai começar com a meritíssima juíza Elizabeth Stone. A juíza Elizabeth Stone, ela é juíza da Corte de Falências do Distrito de Nova York, juíza falimentar desde 2003. Depois de ouvirmos a doutora Elizabeth Stone, nós vamos ouvir o meritíssimo Robert Mark, que é juiz de falências da Corte do Distrito da Flórida desde 1990. Foi chefe do juizado entre 1999 e 2006. Depois do juiz Mark, quem vai falar um pouco com vocês os aspectos da alteração da lei sou eu, sou advogado. Muito feliz de estar aqui pelo convite. Já agradeço a doutora Irine, aos juristas, na pessoa do seu Wilson. Depois de mim vai falar o professor Francisco Satiro. Dr. Francisco Satiro é advogado, professor da Faculdade de Direito da USP e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. É membro titular do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Encerrando brilhantemente o nosso painel, teremos a presença do Dr. Thomas Felsberg. Dr. Thomas Felsberg é um ícone para a gente aqui na área de insolvência, né, Dr. Thomas? Dr. Thomas participou quando foi feita a Lei 11.101 em 2005, que a gente mudou de concordata para recuperação judicial, mudou todo o sistema de insolvência no Brasil. Dr. Thomas participou efetivamente dessa legislação. Dr. Thomas é sócio-fundador do Felsberg Advogados e referência mundial na área de falência e recuperação de empresas. Iniciando agora, eu já passo a palavra para a emeritíssima doutora Elisabeth Stong. Com a palavra, doutora Elisabeth. Muito obrigado. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. Com거� with a bit of a big picture but I'm going to, I hope persuade you that it ties closely to the topic which is cross border and international issues in business restructuring and I will give you as my question for my premise, part of the problem or part of the solution which are we, especially we as courts, also we as insolvency practitioners, bankruptcy lawyers, financial advisors, creditors and the like. I'd like to share with you just a bit of my perspective on how three things, transparency and responsiveness and value preservation as kind of pillars of a system can move us forward to promote the success within or across borders borders of every type because there are many in a business restructuring. I say this from the perspective of a judge who has worked with judges and who's been fortunate to work with judges in many countries and if I've learned anything from that it's that we have so much in common in often the tools nearly always the goals and equally nearly always the opportunities the objectives of successfully reorganizing restructuring companies preserving the jobs in the community the supplier the customer relationships of course paying the creditors because none of that happens without also paying the creditors and so coming back to the big picture because I think it actually does so closely relate to this I start as a former litigator thinking about what a lot of lawyers think about everybody loves to win right winning is fantastic I love winning I got affirmed last week it was it was terrific but and I'm going to quote from our chief justice of of some decades ago in the Supreme Court Warren Burger the notion that most people want black robed judges well-dressed lawyers and fine paneled courtrooms as the setting to resolve their disputes is not correct people with problems like people with pains want relief and they want it as quickly and inexpensively as possible and I apologize to the interpreters I speed up when I read I'll try to be I'll try to be better so whether it's a domestic case whether it's a multi-jurisdictional multinational case I always try to remind myself as the judge and I think we should be reminding ourselves as practitioners in these fields that we are first and foremost problem solvers where do the problems come from let's think about what the situation is typically at the outset of a business dispute a business facing financial difficulties a business dispute likely has its roots in a business relationship and that's an opportunity cross-border domestic whatever it is it's an opportunity challenge as well I'm sure business disputes are generally about money but they're generally also about more than money you see that we see it in our courtrooms you see it with your clients there's a context and there's a perspective there's a prior relationship right it is a this is different than a law practice where there are two cars I'm pointing to an intersection here in downtown Brooklyn the parties have a business relationship before they have maybe also a personal relationship because business is typically done by people and so that can be a challenge but it's also an opportunity most business problems I saw as a lawyer and I see as a judge get worked out by the business people they never come to the lawyers they never need us to get a little more time to make the next interest payment on the whether it's the landlord or the bond whatever it is most business disputes get resolved by the business people but when they don't then lawyers get involved and the usual way that typical problems in business get worked out aren't good enough and the business dispute becomes a business lawsuit well that's sometimes a path on the road to a restructuring case again no matter how many jurisdictions no matter which jurisdiction you start with a business problem you end up with a business dispute and maybe in our system I suspect Judge Mark has seen many times the same thing the case that ends up in our chapter 11 reorganization began for me it would be across the street in New York state court with a lawsuit with a fight about something between a couple of parties maybe with a financial problem we're sure seeing a lot of that these days where the expectations and the business projections not in the plan but in the business don't go as anticipated and suddenly you've gone from a problem to a dispute to a lawsuit something that I've learned over the years and I can't say this I can't say this too strongly it's not only the business problem but also here's the role for the judge here's the role for the lawyers breakdowns in communication breakdown in information exchange the kinds of things that lead a situation to go from problem to dispute to lawsuit to big mess a phrase we adopted in chambers a few years ago to avoid using stronger language big mess among the parties and then maybe whether the bank files it or in our system we're typically the company the insolvency case the bankruptcy case so tomorrow morning maybe some new case is going to be filed in my court what am I going to do first and what am I going to do next what are the pillars that domestically or cross-border no matter what maybe the more complex the case in the settings and the courts and the laws and the cultures the more important what are what are some of the pillars that I think about and I would encourage you to think about at the highest level of reflecting on how to do our jobs well it's the end of the day you've got a lot of programs maybe this is a helpful perspective there are pieces of the picture that are well known of course the existing business contracts relationships financial situation in every legal system the law the procedures in every court system the court's case management tools the court's case management approach the way that the court is thinking about how to be productive remember where I started part of the problem or part of the solution the way the restructuring court in our system the bankruptcy court can think about being part of the solution it is it is strongly my view that the court has a unique role I can tell you I had my first in-person opportunity in a year and a half to work with judges from outside the US just I the week is a blur but I think it was yesterday when a delegation of judges from Pakistan came to my court and why were they here because they're thinking in their business and their insolvency courts of adopting a very significant piece that's ADR focused that's mediation focused that's problem solving focused something we do here hopefully we do it well we're hoping to learn from each other's experience and when I made to them and I make to you the lawyers have a special role and opportunity certainly especially lawyers who can be described as icons and legends perhaps even more hi Dr. Felsberg but also the court because as a judge whether it comes from a request from the lawyer or comes from your own case management approach and that would be me and many of my colleagues the opportunity of the court to take a problem solving approach and not only make decisions which I always say is the easiest part of my job you win you lose granted denied sustained dismissed easiest part of my job hardest part of my job looking for the opportunity so that everyone is better off next month six months from now next year of course depending critically on the role as well of the lawyers financial advisors if it's a case big enough to sustain a whole you know the full complement of professionals the court by taking the lawyers by taking a problem solving approach within or outside the borders however you define them including cross-border I truly think this has the greatest relevance the greater the complexity of the case I'll tell you this my experience in coming on not nearly as extensive as Judge Marks who must have taken the bench when he was 10 years old for his years of experience but in my now coming on 18 years of experience as a bankruptcy judge thousands of cases some multi-billion dollar big in the headlines chapter 11 cases but just as many and certainly actually far more the cases of everyday regional local businesses businesses with deep roots and neighborhoods all of this points me in the direction of three intertwined pillars if pillars can intertwine work with me on this transparency and responsiveness and value preservation let me say just a little bit about each and then pass to my colleague transparency is what courts do right things are filed they're public but transparency has a special meaning in the context of restructuring a business in a bunch of ways often what I see at the beginning of the case is a really frustrated creditor a really frustrated bank first position lender because they haven't been paid they haven't gotten any information about when they're going to be paid and they aren't even getting their calls or their emails or maybe now it's their tax return and they're equally problematic because it's frustrating it's agitating how does the business person report up the ladder that not only have they not been paid but they have no idea why they have no idea when and so transparency helps us address that just as much as it helps us let the world know the case has been filed and here's the orders and here's the schedules and all of that transparency is something that comes with the filing in a restructuring case the company has no choice the company has entered a process where its business is going to be known to the world through its case invaluable tool for the lawyers creditors can ask questions and get answers companies can be told by their lawyers you need to provide the answers judges can say this is just part of the process and of course in our system as you know because everything is all electronically it is literally available to every party transparency and case management from a judge's perspective and I'm not sure how many judges may be at the program I hope some transparency is a critical tool for us it means of course that everything we do we do with everyone that the processes and the moving forward of the case including case management conferences hours of which I held earlier today bring anyone who wants to show up and these days that can be dialing in on a toll-free number it brings them into the room it brings them into the process it's it builds credibility it creates opportunity and no matter no matter where the parties it it helps move the case forward the second piece of this picture the second pillar I like to think about from the standpoint of the role of the lawyers the role of the business people and absolutely the role of the court is the idea of responsiveness there are cases that linger there are cases where nothing happens for months or for years these are not successful restructuring cases in fact these aren't restructuring cases at all because there are deadlines and timetables and requirements to attend the next hearing and the status conference process with the court there's in our system the role of the United States Department of Justice through the United States trustee where expectations are defined by the code the bankruptcy code they're defined by the court they're defined by the request of parties and responsiveness to those is foundational it has to happen and it will be another key piece in moving a case forward if it doesn't happen the court has tools the lawyers have tools the court may be one of the lawyers tools and they can give the instruction to their client this is required this is not another request you can put in the back of your desk and then on the back of the pile this is something that's required you don't have to be a chapter 11 debtor but if you are this is what you need to do there's a huge piece for the court to think about as well lawyers of course but also the court in this idea of responsiveness because it's on us as well if the parties need a hearing they get a hearing I have a case right now I held two hearings in the last 10 days it concerns a large formerly quite successful hotel in downtown Cincinnati Ohio which is hundreds of miles from here maybe even a thousand miles from here the owners of the hotel that brought it in a distressed situation are here in New York and so the cases here in our court the immediate needs of that case clearly required within a day or two of its filing to hold a court hearing and set expectations for the parties and to do it including with the following question so glad to have you here help me understand what's going on and how we can have the best possible path forward in the next several days week and couple of weeks responsiveness is our job it's everybody's job in the process finally I forgot to look at the time but I'm sure I'm running out probably in overtime the third piece of the picture for all of us and this is I think especially relevant again in a cross border situation a fundamental piece of the picture and everyone's job should be the idea of value preservation in the first instance not value destruction ultimately value creation because what are we doing if we are not preserving the value of the enterprise and enhancing it going forward for the benefit of course for the company but just as much has to be equally just as much for the creditors this is maybe the most interesting of the problem solving aspect of the work we do it's why so many lawyers love this practice it was never my area of practice but I can sure see it now it's why courts have an ongoing role and a very perspective role in how a case is going to move forward value preservation first instance like my call on the case with the big hotel in downtown Cincinnati value creation ultimately what are we doing if we're not doing that so at the end of the process even at the beginning of the process it can be clear to all of the participants that with all the tools of the insolvency law of the here I would say our bankruptcy code and rules the decision the court the convening authority of a court and of a good lawyer we can be part of the solution part of the solution not part of the problem imagine that imagine if we were all able to say it's been a really tough period but you know what the case has been filed and we know things are going to turn around that's my goal all right that's a that's a that's an overview but I hope it resonates with you at least a little bit we have a special role and a special opportunity in this practice and in these courts and 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 especially in the most complicated and in the cross-court setting thank you so much back to you or I'll say on to judge and let me add obrigada it's it's on mute judge mark sorry let me start again my my dog was making noise earlier and so I put my microphone on mute thank you for inviting me to participate it's about two years ago that I had the pleasure to speak on a panel in Sao Paulo and then two or three about a three-day program in Belo Horizonte put on by the iWork group and it was it was just wonderful to wonderful to meet so many nice people and we were treated as judges in Brazil with even I think more respect and friendliness than we sometimes get here in the United States and I hope to have more trips in the future to reconnect with some friends so it's always a pleasure to hear Elizabeth we've been on many programs together through the years and to listen to one of our brilliant jurists talk about these big pictures of how judges and lawyers and business people go about trying to solve their problems I'm going to bring it down to some more practical issues that I've confronted in several international cases and many of our chapter 15 cases are Brazilian debtors mostly in liquidations occasionally in reorganizations one reorganization I believe Elias is the foreign representative and forgive my pronunciations but yeah is or was a reorganization I assume many of you are familiar with our chapter 15 process and if you're not you will soon learn as I understand it and Professor Satiro will describe Brazil has adopted the Uncetral model law which will put you in position of providing relief to foreign representatives from other countries perhaps trustees from the United States or as a just a very quick general principle our role as judges in chapter 15 cases is to provide assistance to trustees or representatives in foreign cases and I'm going to talk about some Brazilian cases the trustees or foreign representatives are coming in either because there are assets already identified in the United States perhaps that creditors in the United States are trying to obtain and of course the whole concept of the globalism represented in the model laws is to bring assets back to the home court very often what we're seeing in Brazilian liquidations is the foreign representative or trustee trying to find assets not necessarily assets of the original debtor company but assets of wrongdoers parties who have been identified as having misappropriated or stolen to be blunt assets from the Brazilian company and oftentimes they have created various corporations or limited liability companies and if any of you have been exposed to asset tracing it's a difficult process but one which we seem to be a part of in rendering assistance in many of the cases Miami perhaps is just a place that people like to go and bring their money and I guess in some ways we like to have foreign money but hopefully it's clean money or if it's not that it should go back to where it belongs so some of the cases I've had have involved and I don't know if this will translate well but the way it's been described in some cases is the bankruptcy has been extended to related entities one big case I had was I don't know I still don't know after all these years if it's pronounced Petrofort or Petroforte but in that case the bankruptcy was extended to some parties that had received fraudulent transfers they were brought into the Brazilian case and this was a woman that I guess was fairly notorious through that case and perhaps others Katia Ribello the bankruptcy of Petroforte was extended to Ribello and one of her companies Secure Invest as a result of a fraudulent leaseback transaction and so once the bankruptcy was extended to them essentially they were treated as debtors all of their assets were or I guess still are subject to the creditors of the company and of course the trustee is looking to trace those assets some of them were in the Cayman Islands there were proceedings there and some were thought to be in Miami so some issues that I've confronted in these cases have been common in other cases some are pending some I've ruled on so I just want to mention a few of these issues and then I expect with some of the matters that are pending I'll be writing some opinions on some other interesting issues that are now pending one issue that comes up often is should a U.S. court enforce foreign veil piercing or extension orders when the order is on appeal and I don't mean this unkindly but from my experience it appears that there are always appeals pending in Brazil in almost every matter that I've seen it may be I'm only seeing a small slice but Katia Ribello certainly was taking appeals all the way up as far as she could go and I determined that I was not going to stop discovery I was not going to wait to see what happened on appeal unless an appellate court in Brazil had issued a stay had stopped matters put matters on hold pending the appeal and so that's generally my view if a Brazilian court enters an order even if it may be on appeal unless the appellate court has put the order on hold I'm going to grant recognition now in Petrofort it was a little bit easier because it had already gone through several levels of appeal and the basic order I think that had brought Ribello in as a debtor and Secure Invest in those appeals were exhausted a second issue that is often argued and I need to go back for a moment because it's interesting because the wrongdoers in many of these cases a few other examples I was going to mention Masa Felita de Mapin which was the department stores there was money pulled out of that SAM industrious looking for assets of the controlling shareholder I think I won't go into the specific names another one that's still pending in my court MMX Sudeste Mino Rasau I don't know a mining company where also they've brought other wrongdoers in and of course they're always proclaiming their innocence and yet they seem to have quite a bit of money because they almost always have very big firms fighting very hard to deny the foreign representative the right to inquire into entities that they may have created and that may in fact have assets of a debtor so going back to some of the issues some of the arguments we hear and I believe this professor can address it I would imagine you have in your new model law something equivalent to our provision that says we won't enforce something that's manifestly contrary to U.S. policy and I'm not a historian in terms of whether our chapter 15 put that in or that's in the model law but it's an argument we often hear from people resisting the efforts of a foreign representative as that I won't go into any extensive discussion but as that's been interpreted it's a very narrow exception and it's only applied if there's matters of fundamental importance to the United States the argument in Petrofort and other cases is that we shouldn't recognize certain orders because they were entered initially without a hearing and of course Elizabeth was talking about transparency and that that's certainly a fundamental concept in the United States but we also have situations where relief has to be granted initially at least without notice so we we're seeing for example some orders coming out of Brazil initially without notice that will freeze assets and then the foreign rep is trying to determine if any of the assets of those individuals are here in the United States so I would say as a general proposition and I think you'll you'll see this as it develops under your model law our role in providing ancillary relief providing assistance because we're not administering the bankruptcy we're providing assistance to the foreign bankruptcy in many cases Brazilian courts it's not to reject orders that are entered in the main case because we do things a little bit differently that's not the concept of chapter 15 in the model law yes there has to be some fundamental fairness and we have to look at that but just because your rules for example in Brazil where for example in Petroforte the fraudulent conveyance may have been something of a certain value but the wrongdoers have all of their assets up to the maximum debt of the company potentially subject as a remedy remedies that may be slightly different don't mean that they are remedies that we won't recognize in our court the last thing I think our time is short should I go a few more minutes or should I try to pass the torch okay one of the things we're often looking at and that I've written on is how much discovery can the foreign representative get when he or she has identified companies or LLCs that they believe are owned directly or indirectly by some of the wrongdoers who have let's just be blunt pulled money out of the Brazilian companies wrongfully pulled money out what I've determined is it's easy if it's an actual entity that's been brought into the Brazilian proceeding as a debtor because then we treat them as a debtor and we would allow full financial discovery of that entity it becomes more difficult when it's a new entity a different entity that's been created and just briefly to summarize how I analyze this in Petrofort and other cases if it's a company that we know from evidence is controlled or owned by a majority by one of the wrongdoers by one of the debtors that's been brought into the Brazilian case then we would allow broad financial discovery just as we would allow a trustee in the United States to take discovery of a company that's owned by an individual debtor however if it's an entity that the foreign representative suspects is owned or controlled by the wrongdoer but it's sort of a long chain to get there and it hasn't really been proven yet then at least initially what I believe is appropriate is just to allow discovery that would provide information on transactions between that particular entity and one of the debtors and then if they can identify that there's been some transactions and they may be able to go further but I don't think without proof that it's a company or entity controlled or owned by the wrongdoer that full financial disclosure of the operations of those companies is required so that that's just I'll wrap it up there this is just a just to highlight some of the issues that that we're facing other issues that are pending include what we should allow a foreign representative to do if what they're really trying to get is just information for a particular proceeding I'm not sure the translation but it's been translated to me as incident file it's what we would call an adversary proceeding a separate proceeding that's related to the to the Brazilian case so there's arguments that if the information is not generally to look for assets but rather just to get information to assist in the litigation that that may be inappropriate in a 15 that other remedies should be used one last issue that's pending which would certainly be of concern to I know Elias has been a foreign representative and others is that some of the targets are filing lawsuits against the foreign representative in the United States seeking a declaration that the foreign representative is not entitled to certain discovery I have my views on that but it's still pending so I won't share them quite yet at this point but thank you again for inviting me and I will pass it on and I'm interested in hearing in the time we have and hopefully a little extra time if Irini allows from the remaining panelists so thank you again obrigado muito obrigado juiz Mark muito feliz em ouvi-lo eu tive realmente o prazer de ser nomeado representante de uma empresa numa audiência em Miami numa presencial há uns dois anos atrás e no ano passado fizemos uma audiência virtual foi a primeira virtual que eu fiz em um caso de chapter 15 o processo vai indo bem graças a Deus não vou comentar o processo até porque ainda está em andamento apesar de que tem toda transparência esse processo quando eu falei aqui a juíza Elizabeth Song falou dos pilares de transparência e é isso que a gente tem que pleitear aqui os pilares a transparência a resposta e a preservação do valor o que a gente tinha no Brasil aqui e foi o que eu falei quando da apresentação para vocês a gente não tinha a legislação da insolvência transnacional positivada nós tínhamos sim a ONU Citral que é a comissão da ONU para assuntos relacionados ao comércio internacional a gente tinha lei e modelo da ONU Citral que era a base que se discutia e a base que se buscava trabalhar qualquer busca qualquer discussão fora do território nacional não vou entrar muito nesse detalhe porque o professor Satiro vai falar um pouco sobre a ONU Citral a partir daí fez-se necessário a legislação no Brasil a positivação vou falar um pouco para vocês de uma situação mais prática e duas questões que eu acho muito importante em relação à positivação até porque o tempo não é longo e eu acho que duas coisas eu acho muito importante a gente falar a primeira coisa foi criado e foi positivado foi codificado o artigo 167 de AY a partir desse artigo toda a questão de insolvência transnacional foi positivada ali na frente a gente vai falar um pouquinho é só eu vou deixar um desafio para vocês ali mas continuando qual que era o objetivo disso o objetivo disso seria regular credores estrangeiros no território nacional credores nacionais no território estrangeiro e também ativos no território estrangeiro e também como o juiz Mark falou aqui a busca dos ativos quando desviados ou em falência ou em própria recuperação judicial também então a ideia foi essa e a gente não tinha isso positivado apesar de que você tinha sim um citral e você tinha jurisprudência em relação a isso a alteração foi muito importante a alteração trouxe segurança jurídica para as partes principalmente para o investidor estrangeiro nós também gostamos de dinheiro aqui limpo viu juiz Mark mas esse cara que investe o investidor aqui ele tem que ter segurança ele tem que saber se caso a empresa que ele investiu entre num processo de insolvência ele tem como reaver aquele valor não pode ser no escuro e a gente não tinha uma legislação apesar de que daqui para fora ou seja nacional para o estrangeiro a gente tinha muito essa cooperação de lá para cá a gente via que o investidor tinha medo de vir e isso foi a grande eu acho que foi o grande mote e foi muito bom eu que trouxe atenção para que fosse positivada essa questão a outra coisa que eu queria mencionar para vocês seria a cooperação entre os juízes o juiz principal e o juiz cooperado até nós temos aqui o CNJ e o CNJ o que ele fez ele criou uma resolução a resolução 394 porque como é uma situação nova apesar de a gente ter a lei modelo e já ter jurisprudência mas para muitos juízes é uma situação nova então a resolução do CNJ 394 ela criou diretrizes ela criou prazo ela criou uma situação transparente entre o juízo quem vai ser investido ou não tanto o juízo nacional como os juízes estrangeiros e aí criou também lembra que a juíza Stone falou sobre as intimações as notificações prazos de de resposta essas questões foram colocadas ali e aí eu gosto muito de falar do resultado útil do processo né administração justa não adianta nada você ter um credor estrangeiro aqui e você aprovar um plano aqui e depois chega lá fora fora do território nacional você não conseguir surguir aquela empresa surgimento da empresa em recuperação judicial tem três pilares básicos primeiro pilar básico é social manutenção de emprego segundo pilar pilar básico manter divisas pra empresa e o terceiro pilar básico é pagamento de credor seja ele concursal seja extra concursal então todo mundo o acordo coletivo tem que concorrer pra isso então você não tinha isso positivado apesar de que o que a gente vê e a doutora Elizabeth e o doutor Mark falaram aqui a gente vê que existia sim tem vários casos brasileiros mas existia por jurisprudência não existia por legislação um ponto que eu queria levantar pra vocês que eu acho um ponto muito importante dessa da alteração da lei é a barreira de proteção à ordem pública quando a gente fala de você utilizar a legislação um juiz principal ser reconhecido por outro juiz de fora como o juiz de fora vai ser um juiz cooperador você precisa que o juiz de fora respeite a ordem pública como numa situação inversa também a questão da ordem pública no Brasil então você é essa é o grande desafio que a gente vai ter daqui pra frente eu queria contar um caso pra vocês que não vou citar nome mas é um caso que eu vi eu tenho até ele aqui depois eu até posso compartilhar porque ele é público uma empresa entrou com uma recuperação judicial no Brasil e ela tinha credores estrangeiros ela fez o procedimento de insolvência ela aprovou o plano de recuperação como ela tinha ativo fora do país ela pediu a extensão do procedimento de insolvência num outro país no país estrangeiro levou o procedimento para o país estrangeiro o juiz do país estrangeiro falou ok eu recebo o procedimento e vou dar cumprimento ao plano de reestruturação ao plano de recuperação ou seja aqueles bens que você quer proteger que foi determinado no plano eu concordo que ele vai ser protegido aqui o juiz que está cooperando que aceitou cooperar que entendeu que o juiz do Brasil é um juiz principal o que ele fez ele falou senhores credores sabe esse contrato que você tem aqui esse contrato não vai ser pago mais desta forma esse contrato vai ser pago de acordo com o plano aprovado ok também sabe aqueles bens que vocês querem executar também não vão ser executados aqui porque eles estão protegidos no plano aprovado no Brasil então eles vão ser preservados os credores ficaram muito bravos falaram não nós não podemos aceitar isso lembra a barreira de proteção da ordem pública isso está ferindo a ordem pública da justiça onde o país estrangeiro está ponto número um está ferindo por quê porque aqui neste país eu tenho um crédito privilegiado e lá no Brasil o meu crédito não foi privilegiado como seria aqui então pronto a legislação daqui tem que se sobrepor à legislação de lá esse é o ponto número um ponto número dois a juíza Elizabeth Stong falou da transparência das audiências naquele país de origem o Brasil eles fazem audiências com a parte sozinho que é o que a gente chama de audiência ex parte e aqui neste país nós não fazemos audiência sozinho então feriu o devido processo legal e isso é uma questão de ordem pública então não pode não pode de forma alguma esse juízo receber como juízo que vai cooperar naquele procedimento de insolvência a juíza que recebeu esse caso e foi uma juíza o que ela falou e aí eu gostei muito da decisão dela ela falou o seguinte lembra da questão da legislação nesse país ser diferente da legislação de lá eu não sou um tribunal de apelação isso já foi decidido lá então aqui eu vou simplesmente cooperar para cumprir a legislação então esse ponto eu já faço quanto ao ponto da audiência ex parte ela deixou muito claro ela falou olha tudo bem entendo que nosso entendimento aqui é que eu não poderia receber uma outra parte uma parte sozinha teria que receber outra parte junto acontece que o costume no Brasil é receber sim e aí do juiz se não receber viu tem que receber os advogados gritam tem que receber tem que receber e é o seguinte acontece que ele recebeu você e também recebeu ele recebeu a recuperanda ou seja o autor e também recebeu o réu ele recebeu todo mundo e mais todas as decisões tiveram ampla publicidade então eu entendo aí ela discorreu 12 páginas esclarecendo isso e foi muito boa a decisão eu entendo que não houve não foi ferida a proteção à ordem pública resumo disso o procedimento seguiu e a empresa até hoje está caminhando no cumprimento do plano então a questão da ordem pública é muito importante o outro ponto da questão da ordem pública que eu queria deixar para vocês caso da latã por exemplo se falou muito no caso da latã que a azul aqui no Brasil uma companhia aérea diz elizabeth ela queria comprar operação no Brasil da latã tudo bem e se ela compra lá eu vou ter que vir para o Brasil e vou ter que cumprir essa situação acontece que no Brasil para você ter compra e venda de slot ou seja de linhas de linhas aéreas você tem que ter autorização da ANAC e nós já tivemos situações aqui em outra companhia aérea na Avianca que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não podia vender então você traz situações que são desafios só o andamento de tudo que a gente vai saber mas a ideia é trazer esses desafios para a gente conversar um pouquinho aqui e passar para vocês um outro ponto que eu queria só lembrar e já vou me encaminhando para o final porque eu também gosto de falar falo bastante um outro ponto que eu queria falar para vocês é a questão da competência a competência do STJ ela foi preservada sim o artigo deixa muito claro não foi uma uma legislação ordinária que alterou a competência não quando manifesta a necessidade o STJ vai participar até porque o STJ participou e a gente tem aqui as pessoas que participaram da comissão da alteração legislativa junto ao STJ e ele entendeu ou seja quando necessário você sim vai ter que ter a participação do STJ junto por fim eu queria lançar um desafio para vocês aqui e esse juiz Elizabeth juiz Mark professor Satiro doutor Thomas isso já é uma situação de prática no meu lugar de fala como advogado aqui nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir com os juízes que não são do juiz universal eles cumpram a decisão do juiz universal eu estou cansado de ver isso principalmente juiz trabalhista você tem é nomeado o juiz universal protege-se as contas da recuperanda o juiz trabalhista vai lá e bloqueia aí o que você faz você vai lá e peticiona para o juiz trabalhista olha é o juiz universal aí o juiz de trabalho fala não não vou cumprir aí o que você vai fazer você vai entrar com reclamação no STJ para o STJ falar o competente é o juiz universal então se a gente tem uma situação dessa com um juiz universal principal imagina quando vier uma decisão de fora para que seja cumprido pelo juiz colaborador aqui vai ser uma situação difícil porque olha o juiz do trabalho não bloqueia a conta não porque eu tenho uma ordem do juiz de fora eu não sou o principal é ele mas vai ser uma situação difícil e a gente vai ter que passar por isso mas essa é a nova ordem e a gente vai ter que andar por aí vou encerrando aqui já agradecendo feliz de ter participado espero não ter passado muito tempo aqui passando a palavra já para o professor Satiro inclusive meu professor de pós-graduação ano passado fiquei muito feliz de participar do curso de pós ano passado agradeço desde já muito obrigado gente muito obrigado Elias eu já vou emendando daqui para a gente não perder tempo agradecer o Wilson a Irine por um evento impecável que está gerando tanta discussão está trazendo tantos temas importantes uma satisfação enorme poder estar aqui uma satisfação enorme poder dividir o painel com a juíza Elizabeth Stone com o juiz Robert Mark a juíza Elizabeth Stone que a gente já conhece pela gentileza de sempre vir ao Brasil é uma satisfação enorme recebê-la aqui o juiz Robert Mark pelo trabalho enorme que faz envolvendo empresas brasileiras acredite nem todas são como as que o senhor recebe lá há diferenças e ver na plateia tantas pessoas importantes amigos autoridades doutora Mônica de Pietro doutor Manuel Justino meu mestre o professor Leonardo Gomes de Aquino uma grande satisfação poder ver todos aqui eu vou ser muito objetivo e eu vou falar um pouco sobre os desafios de termos adotado a lei em modelo com citral na versão original aqui no Brasil a lei foi adotada com poucas alterações apesar de poucas alterações alterações relevantes que ainda vamos trazer muitos desafios mas alguns pontos eu gostaria de destacar quanto aos desafios da aplicação da lei o primeiro ponto é o Brasil passou muito tempo sem ter uma lei modelo aqui sem ter uma lei de insolvência transnacional de cooperação transnacional e acabou ficando para nós a imagem de que a cooperação se dá daqui para lá quando a gente adotou a lei modelo na verdade a gente passa a oferecer as mesmas facilidades as mesmas vantagens que a gente estamos ouvindo a doutora Diana Cristina doutora Diana se puder fechar seu microfone nós vamos acabar ouvindo a sua conversa isso doutora Diana muito obrigado e é preciso então primeiro entender que com a lei a adoção da lei modelo faz com que o direito brasileiro os juízes brasileiros cooperem quando solicitada essa cooperação por juízes internacionais então há uma característica passiva nessa cooperação e o Brasil tem se utilizado dessa mesma circunstância em outros países está na hora isso é importante para o país para o amadurecimento do país está na hora de realizar o mesmo tipo de cooperação o segundo ponto que também vai exigir esforço e provavelmente algum tempo para que seja assentado é que há uma aparente percepção num primeiro momento que a adoção da lei modelo possibilita a reorganização de empresas em nível global ela até pode servir para isso mas a lei modelo como foi adotada ela não tem por finalidade organizar um grupo de emprego internacional Pedro Satiro desculpa te interromper mas por favor senhora Diana e doutor Felzberg desligue os microfones de vocês por favor desculpa Satiro tudo bem não, não há problema nenhum mas o que eu o que eu ia dizer é a própria Uncitral reconhece que essa não é uma lei específica para dar uma solução de organização de uma liquidação transnacional ela pode vir a servir para isso até pode mas não é o objetivo inicial há uma outra lei modelo específica para insolvência transnacional de grupos internacionais digo isso porque há uma série de desafios quando se fala quanto a limitação de responsabilidade personalidade jurídica de cada empresa relação com os credores locais esse não é o objetivo principal desta lei e aí fazendo referência especificamente a uma comparação que eu ouvi há pouco tempo a lei modelo não foi criada e portanto não adotamos com a ideia com o objetivo de que se possa com ela fazer algo como uma reorganização global como uma consolidação substancial em caráter internacional não é este o objetivo ela oferece até ferramentas para para melhorar as possibilidades mas ela não foi feita para isso então não há pretensão de se ter um procedimento coordenado internacional para países diferentes ainda que seja possível em alguma medida a coordenação mais três pontos e eu já vou terminando por aqui porque eu quero ser bem breve quero ouvir o doutor Thomas Felsberg que é sem dúvida nenhuma mais experiente de todos nós em todos esses assuntos há uma previsão específica na lei como adotada no Brasil que é diferente do que ocorre em outros países quanto a necessária participação do ministério público neste tipo de procedimento vai ser preciso com o tempo estabelecer como e em que circunstâncias o ministério público deve atuar porque se a ideia por trás da lei de cooperação é permitir ao juízo a cooperação e a facilidade de uma comunicação direta a imposição de intermediários tende a gerar algum tipo de ruído ou ineficiência então é uma tradição do direito civil principalmente do direito brasileiro a participação do ministério público nos procedimentos de falência e é desejável é útil e é importante não há dúvida nenhuma mas há uma certa insegurança de definir quais são de fato as medidas em que a participação do ministério público será importante sob pena de se burocratizar um procedimento que foi adotado justamente para facilitar o contato direto os dois últimos pontos que eu vou mencionar aqui na verdade eu vou aprofundar o que já foi dito pelo doutor Elias Mubarak o primeiro é a grande preocupação que boa parte dos daqueles que vão utilizar a lei na prática tem com o dispositivo que prevê a manutenção da competência do STJ para os casos em que ele for necessário como bem disse o doutor Elias quer dizer nos casos em que ele tinha competência e aí estamos falando da necessidade de um reconhecimento de decisão estrangeira de um execuato ou de alguma coisa nesse sentido a lei excepcionou a cooperação dizendo que fica mantida a competência do nosso superior tribunal de justiça que é o tribunal responsável pelo reconhecimento de decisões estrangeiras ninguém tem dúvidas de que a competência constitucional do STJ do superior tribunal de justiça deve ser mantida e que ela não é alterada com uma lei ordinária como é a lei 14.112 mas simplesmente ter em vista de que quando for necessário o processo deverá ser submetido ao STJ o que significa que todas as disposições relativas a agilização de processos reconhecimentos de representantes estrangeiros etc vão ser colocadas em risco pela possível necessidade de um reconhecimento da decisão estrangeira ou do status do representante estrangeiro gera uma enorme insegurança então neste ponto o que ficou faltando na lei e aí que não é obviamente nenhuma crítica ao fato de se resguardar a competência do STJ mas o que ficou faltando foi oferecer uma uma solução de interpretação para que se saiba que tipo de hipótese continuará submetida ao STJ então o que é o que o doutor Elias chamou de caso em que é necessária a manifestação do STJ isso talvez o próprio STJ pudesse fazer seria muito importante porque hoje consultado por alguém que pretendesse obter cooperação no Brasil eu teria muita dificuldade de definir quais os limites da cooperação direta e em que medida continuaria prevalecendo o regime anterior de reconhecimento de decisões estrangeiras via STJ e o último ponto que também vai trazer desafios e é natural porque somos um país de civil law com alguma diferença de abordagem dos países de common law uma restrição alguma vinculação maior dos juízes a letra da lei e assim sucessivamente alguns conceitos que são conceitos chaves vão ter que ser muito bem elaborados para que a gente tenha uma boa aplicação da lei modelo no Brasil conceitos que eu vi agora quando o juiz Mark fez a apresentação dele ele trouxe questões que são questões que hoje nos Estados Unidos são questões que representam desafios ouvindo as questões que representam desafios como por exemplo limites características circunstâncias do reconhecimento do representante estrangeiro eu fico com a impressão de que nesta circunstância hoje ainda estamos numa primeira fase de aplicação os nossos problemas são menos sofisticados do que os problemas que apresentou o Judge Mark então vamos ter que trabalhar essas questões para resolver questões que hoje são absolutamente superadas em outros países como Estados Unidos Singapura Canadá em suma tantos outros que já aplicam há muito tempo a lei modelo e eu trago dois exemplos para isso o primeiro exemplo é o exemplo do COMI Center of Main Interest então a gente já começa a ouvir por aqui a ideia de se usar o artigo terceiro da nossa lei que é um artigo que define a competência territorial no Brasil a divisão de competência territorial do juiz brasileiro como uma referência para a identificação de COMI o artigo terceiro ele não tem nada a ver com COMI a não ser a proximidade da expressão são expressões semelhantes que serão interpretadas de maneira muito diferentes porque no nosso caso serve para definir dentro da jurisdição dentro do país qual será o juiz competente então estamos falando tipicamente de competência e no caso da insolvência transnacional o que se discute é a estrutura de coordenação dos processos então o COMI a definição do COMI estabelecerá que juízo colaborará com que juízo que tipo de medida se esperará deste ou daquele juízo do juízo desse país ou do outro sem nenhum prejuízo as regras normais de distribuição de competência territorial de cada país e de jurisdição então nos Estados Unidos o conceito de jurisdição é muito mais amplo do que o nosso se aplica a possibilidade de se iniciar um procedimento de bankruptcy bastando por exemplo que o devedor tenha bens em território americano isso não existe no Brasil isto não será alterado pelo fato de se ter adotado no Brasil regras de coordenação transnacional isto precisa ficar mais claro do que está hoje e eu nem vou entrar em detalhes porque o próprio doutor Elias já levantou isso essa questão e um outro ponto a título de exemplo mas eu poderia trazer outras questões a questão do representante estrangeiro quando de fato o representante deve ser o representante estabelecido pela lei a possibilidade do juiz estabelecer representantes não previstos na lei e eu dou um exemplo a casos de recuperação judicial em que se faz asset tracing em outros países via chapter 15 por exemplo e nesses casos não me parece fazer sentido que o representante do processo brasileiro seja o próprio devedor haja vista que o que se vai procurar é justamente definir se o devedor como bem definiu o Judge Mark é um wrongdoer então não vai ser ele o representante estrangeiro nesse caso além desses pontos a definição do que é um processo não principal da possibilidade de convivência de mais de um processo não principal de quais medidas devem ser garantidas mesmo quando o processo brasileiro seja não principal ou mesmo quando o processo brasileiro seja principal outra questão relevante como mencionou o doutor Elias é a questão da ordem pública e a ordem pública vai ter que ser muito bem analisada muito bem discutida para que garanta o interesse do país claro mas que não esvazie o objetivo de cooperação porque em última análise é possível qualificar qualquer coisa como de ordem pública ou muita coisa como de ordem pública então vai ser necessário definir o que seria a ordem pública para fins de aplicação das regras das regras da lei uniforme da Uncitral e nesse sentido tanto quanto ao Come quanto com referência ao processo principal não principal ordem pública devemos deveremos ter sempre em vista como o mercado internacional como a comunidade jurídica espera que se comporte o país que vai colaborar então mais do que simplesmente definir a partir do direito nacional é preciso ponderar o direito nacional com as expectativas geradas pela comunidade internacional em razão das práticas geralmente adotadas nesse tipo de procedimento a fim inclusive de garantir eficácia a esse tipo de procedimento senão ele vai esvaziar muito perto do que podia ser a sua utilidade então esses são alguns dos desafios que vamos ter por aqui teremos outros desafios serão grandes os desafios e nesse ponto o direito norte-americano vai ser muito importante como um referencial daquilo que vem sendo aplicado com segurança e sucesso no mundo agradeço muito de novo o convite e já passo a palavra para o doutor Thomas Felsberg que é professor de todos nós nesse assunto Thomas Felsberg a palavra é sua muito obrigado do Satiro bom muito obrigado Irine e Wilson pelo convite muito honroso e é uma alegria estar diante de um painel tão maravilhoso como esse então as palestras como sempre da juíza Stone do juízo Mark do Elias e as pontuações do Satiro ele trouxe várias das dúvidas que a gente tem quando a gente lê os artigos 167 a a y introduzidos na nossa lei 11.101 eu queria dar a minha visão de advogado com relação a questão da competência do STJ que foi levantada pelo Elias e foi tão bem esmiuçada pelo Satiro eu realmente fiquei eu fiquei um pouco perplexo como é que como é que vai se fazer isso aí eu lembrei que nunca antes da lei e acho que nem agora com a lei em vigor desde janeiro uma sentença relativa a um processo de insolvência do exterior foi reconhecida pelo STJ então não tivemos essa experiência porque as decisões relevantes os TEI a suspensão das ações e execuções as questões relativas a bens e e e outras tantas que são próprias do processo de insolvência em geral não atendem aos requisitos do reconhecimento de sentenças estrangeiras o que que o legislador fez eu acho que com digamos com uma alta criatividade ele ele distinguiu que é reconhecimento de decisão estrangeira de sentença estrangeira de reconhecimento de processos estrangeiros o que a lei diz é que tá bom o STJ ele cuida do reconhecimento de decisões mas nós reconhecemos aqui nessa nossa nova lei o processo estrangeiro por quê? para que nós possamos colaborar com os processos de insolvência de outros países e assim permitir também que os outros países não é o caso dos Estados Unidos mas de muitos outros países que exigem reciprocidade também dêem a sua colaboração para processos de insolvência brasileiros então essa distinção entre sentença e sentença estrangeira reconhecida no Brasil com todos aqueles aspectos que nós conhecemos inerentes à sentença estrangeira de fato continuam na competência do STJ e de fato não serão reconhecidos na sua grande maioria exceto em casos pré-históricos pelo STJ mas a assistência necessária para que processos transfronteiriços possam ser atendidos aqui no Brasil eu acho que haveria a possibilidade sim porque o que a lei fala é na assistência que vai ser dada aos processos reconhecidos em momento algum pretende se dar a essas decisões que merecem ser digamos assistidas dá o laivo de uma decisão judicial idêntica a uma decisão estrangeira reconhecida pelo STJ antigamente pelo STF então é uma proposta eu fico feliz que o Elias e o Satiro levantaram isso e é como eu me acalmei um pouco ao ler esses dispositivos da lei eu concordo com o Satiro integralmente nas colocações dele de fato nós teremos uma construção jurisprudencial e eu gostei muito da digamos da pontuação do juiz norte-americano em que digamos a finalidade e a estrutura da lei de insolvência tem por objetivo básico digamos sanear a questão da insolvência e é isso que ilumina e deve iluminar as interpretações das normas com as quais nós deparemos para aplicar aos casos concretos então por exemplo nos Estados Unidos a GM se tornou insolvente e a grande questão era que um processo de insolvência levaria muito tempo enquanto esse processo estaria em andamento ninguém mais compraria carros da GM porque não saberia se a GM iria sobreviver ou não então o governo americano ele da forma prática como Arthur os americanos ofereceu 50 bilhões de dólares ao processo o governo canadense ofereceu mais 5 e eles disseram olha se vocês quiserem receber 55 bilhões de dólares num processo de insolvência eu tometo as seguintes condições e mostrou quais as condições que eram desejadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá para financiar a recuperação da GM evidentemente que aí houve perdedores e ganhadores os perdedores entraram com segundo o juiz eu falei com o juiz que julgou esse caso eles entraram muitas vezes com petições de 500 pastas mostrando a ilegalidade patente daquelas soluções digamos pugnadas ou propostas pelos governos que queriam esses recursos e o juiz que estava procuradas com a recuperação da empresa ele olhava para eles e com um sorriso assim um pouco brasileiro eu diria dizer mas escuta você tem uma outra solução melhor então será essa e eles conseguiram um processo em quatro ou seis semanas para reestruturar a GM essa estruturação funcionou de tal forma que esse dinheiro que foi foi convertido em as situações da empresa e o normal na recuperação da GM então essa questão de como interpretar essas normas de assistência da lei modelo de que forma isso deve funcionar ela é ação da finalística qual é a razão de ser dessa cooperação o que se pretende com isso é fato como muito bem salientou eu gosto muito de ouvir o satiro toda vez que eu gosto eu aprendo muito que essa lei não foi feita para resolver o problema das empresas multinacionais mas o fato é que o George Peck dos Estados Unidos resolveu o problema da Lima que envolvia bens em trocentos países e valores inacreditáveis e vários outros casos muito muito grandes foram resolvidos com uma dose digamos de interpretações que eu diria eu sou contra o ativismo judiciário eu não gosto eu ainda sou daquela escola que eu gosto de ver a lei cumprida mas é preciso ser cumprida de uma forma criativa e atendendo exatamente a finalidade para a qual ela foi criada porque se a sobrevivência de uma empresa é a forma de permitir uma melhor recuperação de créditos ao mesmo tempo que mantém empregos capacidade produtiva e capacidade contributiva se essa é a solução se essa é a questão então é à luz desses princípios e dessa estrutura que as normas devem ser interpretadas o Satiro colocou muito bem qual é o papel do Ministério Público ele quer dizer lá que a lei seja cumprida agora essa lei a ser cumprida não é para ser cumprida para evitar a recuperação das empresas que se tornaram insolventes ela está aí para ser cumprida de forma a permitir essa recuperação em detrimento dos credores não em benefício dos credores isso é uma coisa que nós aprendemos já no primeiro caso de recuperação que a gente cuida que o que interessa é o fluxo futuro criado na recuperação que permite uma melhor recuperação de créditos é uma é uma equação de ganha-ganha que de certa forma a nossa cultura ainda não captou integralmente ainda há muito essa ideia de de achar que é uma oposição entre devedor e credores quando de fato o que existe é uma alternativa à liquidação e a liquidação como uma forma digamos de uma recuperação menor para os credores e de destruição de valor econômico então essa alternativa é que precisa ser prestigiar que precisa ser o norte a iluminar essas decisões são seis e meia eu acho que a gente ia terminar seis horas se não me engano mas os assuntos trazidos aqui pelo Elias e pelo Satiro e as lições que nós tivemos do juiz Robert Mark e da Elizabeth Stone realmente são maravilhosas eu acho que a gente poderia ficar aqui até meia-noite discutindo vários dos aspectos colocados eu me lembro que no caso rede eu vou parar por aqui porque eu me entusiasmo e aí é fogo mas eu vou parar por aqui a juíza norte-americana no caso rede ela ela teve uma frase magistral que depois que até hoje foi repetida que ela disse olha o que nós analisamos num caso de chapter 15 não é se a lei brasileira é igual a lei americana e nem que o conceito de ordem pública deve ser interpretado de forma tão elástica que abrange toda a série de normas cogentes que existem no nosso direito o que o que o que interessa é que haja aquilo que a juíza Stone mencionou basic fairness que haja digamos os direitos básicos do contraditório da transparência da possibilidade de recurso recursal estendida a todos e de forma igual sejam brasileiros sejam estrangeiros algo que é reiterado também na nova lei de janeiro desse ano que alterou a 1.101 então é isso eu acho que abriu-se uma porta importante permite-se agora uma cooperação internacional não é a solução para os grandes grupos multinacionais mas pode ser utilizada por esses grandes grupos multinacionais dentro de uma visão macro de qual deve ser a solução possível para uma situação difícil que é a situação de insolvência mas muito obrigado a todos pela oportunidade e podemos continuar isso num outro foro porque os assuntos trazidos são maravilhosos muito obrigado a todos doutor doutor thomas sempre muito bom ouvi-lo agradecemos aqui a presença doutor elizabeth doutor robert mark doutor satiro doutor elias doutor thomas obrigada por estar conosco hoje pela presença pela honra de poder tê-los conosco obrigada por compartilhar as suas experiências contribuindo para essa melhoria do sistema de insolvência de sistema empresarial como um todo sem dúvida alguma nos proporcionou nesse fim de tarde uma belíssima jornada de conhecimento histórico e técnico agradeço também a presença do nosso Wilson Roberto que é a pessoa que idealizou os juristas essa plataforma magnífica que nós estamos utilizando aqui hoje agradeço também a presença de tantos amigos especialistas profissionais de tamanho gabarito que estão aqui presentes fica muito complicado para mim nominar todos mas vou nominar os que eu estou aqui olhando o rostinho desde o início doutora desembargadora Mônica de Piero doutor Manuel Justino doutor doutora Andréa Galhardo doutor João Oliveira também que está aqui e estendo esse agradecimento a todos os outros demais que estão aqui conosco desde o início desse painel como operadora do direito só tenho a agradecer aos doutores por essa sensibilidade com que essas questões foram tratadas estão sendo tratadas não só nesse painel mas também ao longo do dia todos os painéis foram magníficos mas sobretudo esse daqui foi assim excelente um feedback maravilhoso fantástico é uma honra doutores para mim e acredito que o nosso doutor Wilson também coordenador também estar aqui ao lado dos senhores nessa mesa virtual profissionais que eu tenho tamanha admiração grandes nomes do direito empresarial falimentar são sem sombra de dúvidas grandes autoridades respeitadas na matéria especialistas no tema e aqui nesse painel em nível nacional e internacional espero senhores esperamos aqui e digo e falo em nome dos juristas que possamos ter contribuído de forma positiva para o aprendizado dos senhores para essa troca de ideias ilustrando e mostrando um pouco mais desse nosso universo da insolvência desse nosso universo do direito empresarial para aqueles que estão aqui presentes mas que não são afetos à matéria e trazendo um pouco mais aqui com esses grandes especialistas detalhes e trazendo essas relevantes transformações que foram implementadas na legislação 11.101 alteradas por força da lei que entrou há pouquíssimo tempo em vigor e sobretudo nesse painel sobre o tema de insolvência transnacional percebo senhores ao longo sobretudo também nessa pandemia que a gente ampliou ainda mais esses debates e essa plataforma virtual nos proporciona isso que é podermos estar estamos aqui todos nós diversos estados diferentes países todos juntos tratando aqui de uma temática tão preciosa para toda a sociedade essa troca de ideias esses debates eles ajudam a melhorar uma melhoria no sistema como um todo e são de grande valia e extremamente essenciais sobretudo nesse momento não posso chamar ainda de pós-crise porque ainda estamos nela que foi com relação a pandemia da covid-19 reitero senhores a grande honra de poder estar com todos vocês com cada um de vocês de cada um de vocês poderem ter doado um pouco do seu tempo para poder dividir suas experiências conosco agradeço também o nosso Richard o nosso tradutor que está fazendo um trabalho primoroso fazendo essa tradução simultânea agradeço também todo o pessoal do nosso backstage que está aqui nos auxiliando nessa árdua missão de cumprir e entregar esse congresso de forma primorosa para que todos vocês possam nos assistir em nome de juristas em nome de todos eu agradeço me sinto muito honrada por poder estar com vocês passo a palavra para o doutor Wilson Roberto que estamos juntos nessa empreitada fica até difícil agora né Irene falar alguma coisa com tanta expansão de alto nível que você já repassou de todos eu só tenho que também reiterar as palavras da querida Irine e agradecer a cada um que veio participar encarecida de uma forma muito exemplar muito de alto nível e tudo mais eu agradeço a Thomas Ferroberg ao doutor Thomas Ferroberg ao doutor Robert Mark ao doutor Francisco Satiro à querida Irine e também a querida e também a doutora Elizabeth Stong só tenho que dizer que estou muito agradecido e a Juristas Academy agradece a todos vocês muito obrigado senhores ainda não me alongando mas dando continuidade lembrando aos senhores que o nosso congresso não se encerra hoje não se encerra por aqui são dois dias longos de uma jortada mergulhados com belíssimos profissionais de 8h30 da manhã e 6h30 da tarde hoje nós encerramos o nosso painel com esse com essa magna aula com a presença de todos vocês mas amanhã nós damos continuidade a partir das 8h30 da manhã e teremos grandes pessoas do nosso cenário grandes especialistas aqui conosco se eu for nominar todos eles eu vou ficar aqui muitos minutos porque o nosso painel assim é composto por grandes assumidades aqui do direito empresarial não só nacional mas internacional mas senhores não me alongando agradeço e passo a palavra a cada um de vocês para as considerações finais na ordem iniciando pela doutora elizabete elizabete stong e aí e aí a thing in chambers. We never say goodbye, we say see you soon. So I will say muito obrigada, saudade, and see you soon. Judge Mark. Thank you again. It has been quite a 14 or 15 months now of pandemic. We're seeing our way somewhat clear, at least those of us who have been vaccinated are feeling better about our lives. I know Brazil has had a very difficult time and I think we all know people, family or friends who have been impacted. I hope all of you and your families are well and stay well and thank you again for the opportunity to participate. I always find that, especially with panels like this, I learn more than I teach, and so it's 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 a wonderful experience to be with you all. Thank you. Obrigado a todos. Eu agradeço aqui a doutora Irine, que coordenou esse, está coordenando esse congresso de maneira magnífica. Muitos assuntos estão sendo tratados e hoje foi maravilhoso. Hoje deu para a gente entender e sentir as experiências trazidas pelos juízes americanos. Ouviu o professor Satiro, e como o doutor Thomas Felsberg falou, a gente sempre gosta e aprende muito. Ouviu o doutor Thomas Felsberg. Queria agradecer também o Wilson Roberto pelo convite também, a plataforma Juristas. Nós apoiamos e gostamos. Muito feliz de estar aqui nesse meio. Eu vou copiar a Irine, eu vou falar da desembargadora Mônica de Piero, que eu vi aqui também. O doutor Manuel Justino, meu querido doutor Manuel Justino. Há muito tempo que a gente não se vê. O doutor João de Oliveira, doutor Andréia Palma. Na pessoa deles, eu cumprimento a todos que tiveram aqui. E eu fiquei muito contente de estar com vocês aqui. Tem vários advogados aqui. Eu cumprimento todos na pessoa dos quatro. Desde já passo a palavra para o professor Satiro, para os cumprimentos finais. Obrigado. Obrigado, Elias. Também faço as minhas as palavras do Elias. Cumprimento e agradeço o doutor Irine, o doutor Wilson, a satisfação de poder dividir o painel com a doutora Elizabeth Stone, o Robert Mark, que nesse mundo de insolvência são verdadeiros celebrities no Brasil. meu grande amigo Elias, meu grande amigo Thomas, foi uma experiência ótima. Fora a participação luxuosa, o acampamento luxuoso do Manuel Justino, Leonardo Aquino, Mônica de Piero, o doutor João, que eu não vi aqui, nem a doutora Andréia, mas os cumprimentos também. Uma alegria poder ter participado e, de fato, mais uma vez, aprendi muito de ter participado do evento desse. Muito obrigado a todos. Bom, de minha parte também, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Realmente foi um belíssimo painel e quero cumprimentar a Irine e o painel juristas, que nos permitiu uma eficiente colaboração muito bom. Elizabeth Stone, ao George Mark, ao Satiro, ao Elias e a todos esses ilustres participantes aqui. Aqui é um cumprimento à pessoa do nosso querido mestre Manuel Justino. Muito obrigado a todos. senhores, grande honra, gratidão é a palavra de hoje e por hoje vamos encerrando nosso primeiro dia de congresso. Aguardamos todos vocês amanhã, a partir das 8h30, com mais excelentes debates, excelentes temas, excelentes palestrantes. Não terminamos por aqui, nos encontraremos, se Deus quiser, muitas e muitas vezes, em outros congressos, em outros painéis. Me sinto muito honrada de estar com você, todos vocês hoje. Obrigada, tchau, tchau e já vamos encerrando.